Continuando. Tudo certo? Sim. De novo. Olá, bem-gente do Vale, tudo bem com vocês? Pedro aqui. Wesley aqui. E falaremos hoje sobre as classes de Cyberpunk. Vamos falar tanto do 2077, do jogo da Cyberpunk Red quanto da RPG de mesa, né, Wes? Isso mesmo, o Cyberpunk 2020. Exatamente, e falaremos do Red também, então fica com a gente e vamos lá. Vamos lá, solta a vinheta. Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do Norte. Pessoal, então é o seguinte, em relação ao Cyberpunk, nós temos diversas classes e essas classes do 2077, elas vieram tudo do RPG de mesa do Cyberpunk 2020, né, Wes? É, não só também as classes, né, como também o Rumo de Vida, foi transformado também delas. Aliás, se você quiser ver o vídeo do Rumo de Vida, link aí no card, que é o passado. Quando você for escolher seu personagem, você vai escolher o passado dele e ao longo do jogo você vai escolher a sua classe, que é o que a gente vai falar aqui agora. Então, pessoal, eu quero deixar claro que é o seguinte, as classes do RPG de mesa de Cyberpunk 2020, e a gente tem as classes do Cyberpunk Red, que são praticamente iguais, são diferentes das classes do Cyberpunk 2077, né, Wes? Isso, porque, tipo, não vai ter todas as classes que você vai conseguir selecionar elas para você habituar, porém, tem algumas que vai estar meramente citadas lá no jogo, ou vai estar meio presente, né, mas você não pode selecionar. Exatamente. E então, no Cyberpunk 2020, vamos começar com ele. Nós temos as classes Roqueiro, que é nada mais nada menos que o Johnny Silverhand, né, Wes? A gente não vai poder jogar com um Roqueiro no Cyberpunk 2077, porém, a gente viu trechos nas Night City Wire 2, que parece que a gente vai, em certos momentos, controlar o Johnny Silverhand, né, só que não vamos jogar assim sempre. É, tipo, o Nancy tá lá, né, ele quer colocar, tipo, a vida de um Roqueiro, né, o Rock Boy, pra você saber como que é mesmo, né? Então, tipo, as atividades que ele tá fazendo, você vai estar presente. Em seguida, nós temos a classe de policiais. Os Homens da Lei. Sim, pois é. No Cyberpunk 2020, né, eles são chamados de policiais mesmo, e no Red tá o Alpen, que seria Homens da Lei, que seria basicamente a mesma coisa. Que é aquele cara, é o Homem da Justiça, né, o cara que tá lá pra combater um crime em forma de policial em Night City. É, uma coisa meio brusca, né, tipo, ele vai chegar e fala assim, ó, ele tá roubando, vai bater no cara, vai bater no cara que foi assaltado, vai bater no cara que vai poder ser assaltado, aí fala, a justiça foi feita. Exatamente, e no RPG de Mesa a gente tem essa distinção. Só que no Cyberpunk 2077, a gente vai explicar depois, é um pouquinho diferente as classes. É, porque tipo, a gente vive com os policiais, né? Em vários três já foi apresentado isso, né? Só que que nada é coisa, né? Tá citando, né? Você não pode se tornar ainda, né? Não pode ter nada sem confirmar. A terceira classe que a gente vai citar aqui são os Corporativos. É interessante falar uma coisa aqui, porque os Corporativos no RPG de Mesa, eles são uma classe, mas no Cyberpunk 2077, eles vão ser um rumo de vida. Exatamente. Uma coisa muito interessante. Ou seja, aquela classe lá, né? Corporativo, do cara ali que lhe dos negócios e tudo mais, né? É, tipo, o Corporativo em si, né? Vai dar o sangue para a sua empresa, né? Tanto que vai ter pessoas que querem, vai querer matar você para receber o seu cargo, mas também tem pessoas acima de você que querem matar você para você não chegar no cargo dele. Exatamente. No Cyberpunk Red a gente tem também, né? E é chamado de Executivo. É basicamente essa diferença, mas na prática é a mesma coisa. É feijão feijado. Então temos mais uma classe que são os Atravessadores, ou na versão original... Os Pixers. Sim, que é como se fosse o Dex de Shao, né? Na verdade, uma coisa muito interessante que a Sub-Project Red está fazendo é que está personificando as classes em personagens. O Johnny Silverhand é o típico Rocker Boy. E tem o Dex de Shao que ele é o Fixer, né? Mas o que seria um Fixer? O Fixer seria aquele carinha, o dono do morro. Ele tem todas as informações. Além de ele possuir, pode vender as informações. Então qualquer coisa no mercado negro, ou de cara a High Society, está passando por ele. Exatamente, aquele cara picaretando e tal, que está sabendo de tudo, que vende informação. E no jogo a gente vai ter o Dex de Shao. Ah, e é bem padre também que aparece no Night City War 2. Isso aí. E temos também os Nomads. A classe Nomad no RPG de mesa, né? Que tem essas classes todas, tanto no 2020 quanto no Red. E no Sub-Project 2077 ele não está como classe, ele está como rumo de vida. Rumo de vida, que a gente já sabe, né? Só que explicamos antes também. Exatamente. Isso, que é o passado, né? Você vai escolher o passado no 277 entre o garoto de rua, o Nomad e o Corporativo. E na repetida de mesa, ele é uma classe de Nomad que eu seja. Aquela classe lá de viajador, vai fazendo os bicos, né? De frente a cor do lado. Ele nunca vai ficar parado num só lugar, né? Tipo, todos os Nomads são tratados como uma família. Então eles vão sempre ficar reunidos num local e sempre... É um Nomad. E vai ficar viajando o caminho, procurando emprego. E o maior inimigo deles são os kawaiis, né? Os xerifes. Exatamente. Eles ficam isolados lá e tal e vão seguindo a vida deles. Seja feliz. Então agora finalmente vamos entrar nas classes que tem no 2077. E a primeira classe que vamos falar é dos solos, né, Wes? Os solos. Os solos são os caras porradeiros ali. Aqueles caras que já foram soldados até, né? Militares. E podem ser mercenários também, né, Wes? É, tipo, só pra você entender. Militar não é solo, serviço militar não. Literalmente. Foram policiais ou outro cara que se exercia perante a lei. Aí com essa experiência ele foi se tornando um solo. Exatamente. E é interessante porque você pode usar... Você pode ser um solo tanto com arma de fogo ou senão arma branca, katana e tudo mais. Então você vai escolher o seu estilo. É, tipo, lá no RPG mesmo em si, tipo, você poderia usar só as mãos. Porque o saguércio teria agarrado as mãos com o agarro nos pés pra usar, né? Outras coisas silenciosas, né? No modo... Esqueci, mas eu corto isso. Era o modo furtivo. E no RPG de mesa o solo pode ser tanto assassino como guarda de aluguel ou protetor. Então a gente vai ver se vai ter essas opções no 2077. Deve ter, né? Ah, tipo, é só pra você entender mais, ele vai ser o bárbaro no clássico de RPG. É isso aí. Exatamente. E só mal lembrando, Pedro, que os solos também são viciados, né? Além de atualizações, eles vão colocando também cyber archives de mais coisas no corpo deles. Porque eles são sempre querem melhorar. Só pra ter um melhor combate contra o corpo, né? Ou também pra ficar mais forte, né? Aquela coisa. Um viciado. Sim. Os caras são letais, né? Ah, falando de viciado, eles são viciados tipo uma droga que melhora o desempenho deles. Não só viciados, tipo, eles começam só pra melhorar. Mas com o tempo de consumo de vários anos, o corpo vai dependendo daquilo. Pois é, isso no RPG de mesa, né? Aí no 207 vamos ver se vai ter essas questões aí. Então, a nossa segunda classe aqui, que tem no RPG de mesa e vai ter no 2037, são os Netrunners, que são os hackers do jogo, né, Wes? É, os ratrunners são a classe mais foda do jogo. Por quê? Porque o mundo inteiro tem medo deles e também precisa deles. Exatamente. Eles têm a mente interligada com a rede, com a internet, com coisas digitais. E é uma coisa assim, que ele envia meio que sua consciência pra lá, né, Wes? É tipo, pensa assim, no Digimon. Bom, ele manda somente para o Digimundo. Então, a rede na internet, que é uma versão digital do nosso mundo real, eles navegam literalmente andando. É, pois é. E tem outra questão também, é que eles roubam e vendem informações de empresas, né? Então, eles usam tanto por bem quanto por mal pra ganhar o seu próprio dinheiro. É, porque além disso, né, as empresas têm seus próprios Netrunners e elas têm, tipo, uma autodominação da lei que elas podem usar Netrunner pra matar qualquer Netrunner que invade. Exatamente. Então, vai ser uma classe bem legal também de se jogar. Só pra você entender uma coisinha, né, que a gente tá falando, tipo, do corporativo, depois vai ter o Netrunner, tipo, só pra você entender, é que nem num RPG, nesse caso que você tenha jogado. Você escolhe uma classe, um elfo ou um humano. Fala, eu escolhi um elfo. Depois, você vai escolher se vai querer ser um elfo mago ou um elfo arqueiro. Tipo, entre a classe é uma coisa, a raça é outra coisa. Exatamente. É mais ou menos isso, só aqui no Cyberpunk 2077. E, por fim, temos a classe técnico, que tem um RPG de mesa, né, tanto no 2020 quanto no Red, e teremos o 2077, que é basicamente um mecânico ali, né, o Edson? É, vai ser adiante. É a principal técnica ali. Por que seria esse técnico, Pedro? O que seria esse técnico, é? Ah, o técnico? O técnico é um cara viciado, meu. Viciado o quê? Ele é viciado em tecnologia. Tipo, além de ele ser uma pessoa hiperativa, que não consegue ficar parada. Tipo, ele quer consertar algo, sempre vai estar andando com algumas ferramentas. Tipo, no básico dele, vai ter duas chaves diferentes e uma chave inglesa. Então, qualquer coisa ele quer desmontar e remontar pra criar algo melhor ou apenas pra conhecer como que é o seu sistema. Então, o serviço é algo que não vai faltar pra ele. Então, o mercado negro também, coisas normais da vida, como consertar uma torradeira, ou até mesmo consertar uma cápsula de neurônio nuclear que pode destruir metade da cidade, vai ser a diversão dele. Exatamente. Porque ele pode consertar tanto equipamentos, armas, construir, sei lá, drone e coisas assim, né? Quanto também consertar cyberware, reparar as peças das pessoas. Então, o técnico aqui vai estar meio que aliado a um médico, né, Max? É, o Dr. Ripper, né? Que pode chegar pra matinho. É, a gente acredita que, exatamente, que o Dr. Ripper é um técnico, por assim dizer. E eles podem também vender coisas, né? Vender itens e tudo mais, que a gente falou desse mercado negro ilegal. E tem essa questão que no RPG de mesa... O cara é o negro legal? Ai, pode crer. E tem essa questão no RPG de mesa que os técnicos, eles podem chegar no traumatim, serem membros do traumatim. E aí, será que o técnico no 277 vai poder entrar no traumatim também? Isso é legal, né? Se for verdade, o mundo vai estar se expandindo bem, meu. Exatamente. O jogo vai estar... Ó, filé. E tem a questão, o que que é o traumatim? O traumatim, na verdade, é um grupo que eles vão pra ação, só que eles são médicos também, né, Max? É uma força corporativa de salvamento de pessoas. É, é tipo um Samu ali. Cyberpunk. Vamos salvar! Chega lá... É como que o GTA vai suicídio? Mata cinco pra salvar um. Pronto. Exatamente. E tem uma coisa muito interessante também, é que eles vão lançar uma HQ da Trauma Team, né? A CD Projekt Red, junto com a editora Dark Horse, vão lançar uma HQ. E tem o link na descrição dessa HQ, se você quiser já garantir. Clica aqui, clica aqui, clica! E tem uma coisa muito interessante no RPG de mesa, é que dizem que os técnicos vão atrás de armas raras para roubá-las e também eles constroem itens ilegais. Por exemplo, a Arançaca vai pedir pra você construir uma superbomba lá. Então, procura um técnico e pronto. É um serviço legal deles. Você falou em armas raras, Pedro. Eu imaginei alguma coisa, né? Já sabendo, foi comprovado no ensinário último, né, de Stuart 2, que as armas vão ter um grau. Então, tipo, será que se você for um técnico, você consegue avaliar isso? Porque, tipo, não vai ser todas as pessoas que conseguem achar com minhas armas. Exatamente. Talvez seja mais fácil de você obter certas armas sendo um técnico, né? Verdade mesmo. Diferença. Obrigado a todos os doadores do canal! Plínio, Zélia, Emerson, canal Jogador Não Casual, Lenin, Caio e Letícia! Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Fiquem aqui com a gente porque estamos postando muita coisa sobre Cyberpunk 2077. Então, o jogo está vindo e a gente vai cobrir tudo! É isso aí! Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixa o curtir e ativa o sininho para não perder as notificações do Vale do Pontar. É isso aí! Entra nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Clique no link para você acessar a Amazon. Lá você ficará por dentro dos livros e também da pré-venda do Cyberpunk 2077. Só lembrando, pessoal, temos um grupo do WhatsApp. Clique aqui no link só para você entrar nele. Fica por dentro de todas as novidades. Então, muito obrigado mais uma vez e vejo você em Night City e no Vale do Pontar também. Até mais! Muito obrigado e até mais! Tchau! 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 Tchau!